Bom dia a todos e a todas. Bom dia! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso ano letivo de 2019. Hoje vocês estão inaugurando a Unidade 2 da Escola São Paulo Zia. Vocês estão abrindo os trabalhos de 2019 num prédio novo, um prédio que foi construído para vocês. Creio eu que todos gostaram e que aqui vocês vão ter atividades que antes vocês não poderiam ter, não é? Pelo prédio menor, mas hoje vocês têm um prédio onde comporta quadro de esporte, piscina, laboratório de matemática, salas amplas e os professores. Sala de professores, tudo que vocês realmente precisam para se desenvolverem. Mas o trabalho principal está na parte pedagógica. Nosso quadro de professores, a nossa equipe, que eu vou apresentar agora para vocês. A maioria que estão aqui já são alunos da escola, então já conhece a nossa equipe. Mas temos dois novatos. Então vou apresentar para vocês o nosso coordenador, o professor, que foi aluno dessa casa, foi alfabetizado por mim, o professor Sirlando. Palme-se aqui. O professor Sirlando vai ficar com a parte pedagógica, vai dar assessoria aos professores e a vocês. Temos um outro professor novato, é o professor Austin. O professor Austin vai ficar com a ética, artes e história do sexto ano. Temos um outro professor, querido professor Nadilson. Professor professor de história e geografia. Todos, a maioria já conhece, né? Temos também o nosso professor de matemática, o professor Fábio Aradio. A nossa querida professora Simone, professora de português e literatura. Temos a nossa querida professora Sunara. Professora de ciência, química e física no nono ano. Temos o nosso querido professor Rafael. Nosso professor de inglês e também o nosso marqueteiro. É ele quem faz as artes da escola. Ele é um professor em raiz. Temos o nosso professor de educação física, que vai estar com vocês também nas aulas de natação. O professor Henrique. Temos o nosso professor de futebol. O nosso professor querido Pitel. O professor Henrique. O professor Henrique vai lá para mim, 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 vai lá para mim. Então, gente, hoje nós estamos abrindo os trabalhos de 2019, da Unidade 2. da escola Santa Luzia. Recebo todos e todas carinhosamente. Entrego a vocês o prédio todo equipado, da maneira que vocês realmente merecem. E agradeço muito a confiança dos pais de vocês em colocar vocês na nossa escola e confiar no nosso trabalho. Mas para isso, a gente vai precisar da colaboração de todos e de todas. O nosso prédio, ele está novinho, ele está equipado e ele precisa ser conservado. Ele precisa ser o quê? Conservado. Conservado. Então, a vocês, uma salva de palmas. A vocês e os nossos queridos professores e a minha também, um ano letivo de muita aprendizagem, de muita paz, de contribuição, não é? Porque o professor faz a parte deles, os professores fazem a parte deles e vocês fazem a parte de vocês. Só há aprendizagem se cada um fizer a sua parte. Não espere dos professores o que vocês não dão. E os professores também não vão esperar de vocês o que eles não dão. Então, há uma troca e essa troca, ela precisa de verdade ser de responsabilidade. Ok?